SM Agora, apoio cultural, 4 soluções empresariais. Bem-vindos todos ao nosso telejornal Santa Maria Agora. O imobiliário é indiscutivelmente um dos setores de maior aquecimento da nossa economia, ou pelo menos a maior propulsora de desenvolvimento aqui no município. Nós vamos conversar com um dos jovens empreendedores da cidade. Ele vem do Metier, ele vem do ramo, ele conhece o assunto, até decidir entrar por conta própria e entrar com todo o gás. Michael Oliveira, obrigado por ter vindo. Bem-vindo! Eduardo, obrigado pelo convite. Mais uma vez está participando de um programa aqui na TV Santa Maria. E poder falar um pouco, representar a nossa classe, e falar um pouco desse belíssimo empreendimento para a cidade de Santa Maria, que é o mercado imobiliário. Porque eu digo que é um empreendimento, porque é um empreendimento que absorve muita gente, emprega muitas pessoas, e realmente a cidade de Santa Maria, ela pulsa muito forte o mercado imobiliário. Olha aí, você pode falar um pouquinho dessa sua juventude nesse mercado, principalmente porque é um dos mercados que sempre é exigente daquela questão de tradição. Sim, sim. Mas a credibilidade não carece somente de tradição, e sim da execução de negócio a negócio, fechado, com as condições cumpridas. Enfim, você sabe melhor do que eu isso aí. Diga lá, vai. É, Eduardo. A gente, na minha carreira... André, desculpe só, André Campos, seu criado. André, 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 a carreira minha de corretor de imóveis começou com 18 anos. Então, eu sempre busquei algumas diretrizes na profissão. Uma delas sempre foi entregar um serviço qualificado, com muita ética, com muito respeito e muita transparência. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. Eu me preparei trabalhando 8 anos como corretor de imóveis. Era o que você queria desde o começo, Maicon? Desde o começo, a gente não tem como saber, mas tu vê aquela vontade de trabalhar com vendas, de se relacionar com pessoas. Isso, sim, pra mim foi sempre muito importante. E tava no DNA, realmente. Tava no DNA. Você achou ali... Exatamente. O meu pai tem mercado e também sempre trabalhou com vendas, então eu ajudava ele quando eu era mais novo. E aí, quando teve a oportunidade, um certo dia me perguntou, o que tu quer fazer? Eu falei, eu quero ser corretor de imóveis. Olha só. Eu quero ser corretor de imóveis. E a partir dali começou a minha carreira no setor imobiliário com 18 anos. Então, você respondeu a pergunta, foi de antes de ter entrado, não foi porque ao entrar gostou. Não, já queria antes. Já tava com alvo. Eu acho que tudo na vida tem um contexto. Qualquer atitude, a vida é feita de escolhas, né? Qualquer atitude, escolhas que tu faça, tudo tem um retorno através disso. E eu sempre, desde o primeiro momento, eu comecei fazendo aquilo da forma correta, com muito amor, com muita dedicação. E as coisas foram melhorando ao longo do tempo. Você falou oito anos aí, aí chega num momento que você diz, vou abrir meu negócio próprio. Como é que foi esse lance aí que muita gente chega nesse ponto de virada? Quando chega nesse ponto, eu entendo que é uma necessidade. Porque tu já tá num momento onde tu tá muito realizado profissionalmente, financeiramente, mas que tu precisa evoluir como pessoa, como empreendedor, como diretor de uma empresa. Eu sempre falo que o principal de qualquer profissão, de qualquer segmento, é trabalhar com pessoas. Ótimo. É gestão de pessoas. Eu digo ótimo porque eu sou fã disso aí também. É gestão de pessoas. E eu sempre gostei muito de colaborar com os colegas quando não tinha minha empresa. Então eu via que ali podiam sair boas coisas. E eu sempre tive a minha gestão própria de entender o funcionamento do mercado. Lógico, respeitando o trabalho e a forma que executavam todos. Mas eu sempre prezei por excelência em atendimento. Sempre prezei trabalhando como corretor de imóveis. Quando eu consegui botar isso em 2017, em prática, eu falei, poxa, agora chegou a minha vez. 2017, com 27 anos. Eu falei, poxa, eu vou botar o meu negócio. 27 anos. 27 anos. Abriu as portas. Decidi botar a Michael Oliveira Imóveis. Abri a primeira loja. Pequena. Pequena. 43 metros privados. Muito pequeno. Eram duas salas, na verdade. Eram duas salas e um banheiro. Eu ouvi isso. Eu estou falando isso porque eu ouvi a sua entrevista lá com a Lisete. E achei, olha, motivante. Eu digo, tem que levar esse cara lá na TV Santa Maria. Você tem que falar disso, entende? Porque você motiva mais pessoas. Vai lá, continua. Duas salinhas. 43 metros quadrados. A partir dali ficou um espaço pequeno pelo trabalho desenvolvido. e começou a ter retorno e eu precisei de mais gente para trabalhar. E aí não consegui atender o cliente de uma forma mais privada. Expandimos. Fomos para Valandro, onde hoje é a nossa loja do centro. Que tem 220 metros de área privada. Quase na pampeira ali, né? Exato. Aquilo ali para mim já era satisfatório. Era preencher de gente para trabalhar. Daí se tornou grande. Preencher de gente para trabalhar e ocupar aquele espaço para mim já era um grande sonho a ser realizado. E as coisas foram evoluindo. E o trabalho foi sendo realizado. Eu sempre me movia a fazer coisas diferentes, a inovar, a estar bem postado no mercado. Sempre me preocupei com a imagem da empresa, entende? E aí as coisas foram evoluindo. Daqui a um pouco a gente viu que o mercado de Camobi estava crescendo bastante. E a gente estava atendendo o público de Camobi, mas estava à distância disso. E aí surgiu a necessidade. Eu sempre trabalhei em cima da necessidade. E não evoluí ter 3, 4, 5 ou 10 lojas para te fazer volume, para te tornar um perfil destaque na cidade. Não, por isso. Eu acho que tudo que tu abre de diferente é para uma necessidade. Certo. E Camobi foi assim. Novembro de 2018 abrimos a loja de Camobi. Onde realmente eu não tinha a mínima dúvida do que implantando a mesma gestão que a gente mandava no centro. Ia dar muito certo, porque Camobi é muito bom. Camobi é uma outra cidade dentro de Santa Maria, sendo com o metro quadrado praticamente ao mesmo do centro. Sim. Então eu falei, poxa, eu tenho que estar lá. Botemos em Camobi, Camobi, eu tenho para te dizer que desde o primeiro mês só cresceu. Impressionante lá, né? Camobi, nunca Camobi me deu despesa. Camobi só evolui. E agora a gente está com a loja lá, já indo para o terceiro ano em Camobi. E realmente foi um grande acerto para nós, que hoje a produção é muito grande na loja de Camobi. A gente tem hoje 14 colaboradores que trabalham em função da loja de Camobi. Então é bastante gente empregada aqui em Camobi também. Por favor. E agora vem para o terceiro passo. E aí voltamos à necessidade, inclusive uma coisa, André, assim, muito que impactou, sabe? Nesses últimos meses, dezembro e janeiro, que estava chegando perto de nós abrirmos a imobiliária, tinha gente atendendo na cozinha, entende? Por causa do espaço também que a gente está com o público reduzido e vai que a gente está de plantão por causa da pandemia, né? Sim. E estava cada vez mais o espaço ficando pequeno. Também hoje os negócios são feitos em salas de reuniões, onde você tem a privacidade, dentro daqui a um pouquinho você tem a abrir mais, que tem um colega que não está ouvindo, dentro de você soltar melhor, daqui a um pouco para expandir numa negociação. E, mais uma vez, se tornou uma necessidade, é um projeto de um ano de trabalho. A nossa matriz, que é onde está sendo inaugurada na segunda-feira que vem agora, na esquina da Felipe de Oliveira com a Duque de Caxias, é um projeto de um ano. Aonde nós começamos 27 de janeiro de 2020 esse projeto. E foi um ano de trabalho, realmente, se tu conhece aquela esquina ali, tu sabe que hoje ela é uma outra esquina, aonde só foi aproveitado o esqueleto, realmente. Nós vamos mostrar depois aqui as fotos, mas a partir da noite de sexta-feira, que nós estamos gravando aqui ao vivo, para sexta-feira 29, vocês já vão começar, quem pega a subida ali, que desce em velocidade a Duque de Caxias, atravessou a presente, você vai abrir os olhos na direita à noite. E durante o dia, combinação de cores também, muito interessante. O amarelo, o laranja, o verde e o preto. E aí a gente conseguiu fazer essa estratégia bacana de abrir em fevereiro. Então a gente deixou para o último dia, hoje estão sendo ligadas as luzes do jardim e as luzes do muro, está sendo ligada hoje. Foi instalado todo o vidro de fora, ficou um aquário, realmente. Olha só. E hoje a gente está concluindo a nossa obra, que vai faltar alguns detalhezinhos para a sequência, mas realmente um sonho realizado e já está bombando. O interior tudo é para ambientes de negociação, né? De trabalho. Tudo trabalho. Ali a gente, agora contando as três empresas, uma das coisas que eu sempre vesti foi em salas de reuniões. E agora a gente vai ter oito salas de reuniões contando as três empresas. Então, com atendimentos simultâneos, agora não tem mais desculpa, não tem espaço para comprar, ou para vender, ou para alocar. Muito bem. Falei sobre a experiência de vida do Michael Oliveira, mas gostaria que você falasse agora sobre a experiência de vida dos clientes. Me parece que esse é o seu forte, né? Esse é a sua capacidade, o seu poder de empatia. Sentir que quem vem para comprar um imóvel, vem para dar um plano de vida. Traz consigo uma bagagem, um sonho, uma coisa. Isso é interessante, né, Mariana? É, André, é incrível você poder proporcionar e participar desses momentos. Então, eu acho que você realmente tem que estar muito preparado. Tem que ter uma responsabilidade e uma disciplina muito grande em cima disso. Porque as pessoas, elas não estão adquirindo algo que vai ficar por pouco tempo. Sim. Elas adquirem, às vezes, uma vida contigo. Ou adquirem uma mudança. Tu está saindo do apartamento para ir para uma casa. Tu está investindo, tu está saindo do imóvel de 200 para ir para um imóvel de 800. Então, o preparo realmente é o que mais me encanta. E o que é mais presente na minha gestão é isso. A atendimento. Eu sempre peço, pessoal, disciplina, foco, determinação e responsabilidade. Façam isso. Isso é o beabá. Eu tenho um quadro com essas quatro frases na minha sala. Com essas quatro frases na minha sala. Porque venda, bastante gente faz. Sim, sim, sim. Agora, conceito de trabalho. Credibilidade. Porque hoje o que mais me orgulha não é as três lojas, não é 45 pessoas que trabalham comigo, que trabalham com a gente, porque a gente é uma instituição. Mas a forma que as pessoas que não trabalham com nós, as pessoas, os clientes, enxergam a nossa empresa. Não pelo número de pessoas que a gente é, não pelas três lojas, mas sim com uma empresa séria e que tem credibilidade no mercado. E se interliga, né? Isso é fantástico. Um traz o outro, vai formando uma grande rede, que é o conceito moderno hoje, né? Exato. E a tua impressão, que seguramente é um positivo, é otimista, mas eu quero que você reparta conosco nesse mercado extremamente competitivo de Santa Maria, que é o imobiliário. E agora estão chegando em um lote de empresas anunciando condomínios horizontais fechados, uma nova concorrência também no mercado. Diga lá, meu empresário. É um novo momento para Santa Maria. A questão dos condomínios horizontais que estão vindo de construtoras muito bem conceituadas no mercado nível nacional e investindo na nossa Santa Maria, com certeza eu entendo que a partir desse ano Santa Maria entra num patamar mais elevado do mercado imobiliário. E com certeza isso vai acarretar de muitos empregos, de muitas oportunidades e de muito crescimento para a nossa cidade. Então, com certeza, o objetivo é Santa Maria evoluir cada vez mais. Chegando a vacina agora, ainda melhor. Ah, o otimismo. A gente passou por uma dificuldade muito grande. Muitos colegas de outros segmentos, empresários, tiveram muitos prejuízos. Muitos. Muita gente fechou as portas, né? Muita gente. E eu acho que a saúde financeira da cidade é importante para todos os segmentos. Então, para a gente foi realmente um ano espetacular de 2020. Mas, de uma certa forma, eu fico muito triste também por ter clientes, amigos, que passaram necessidades nesse meio tempo. Então, o voto é de esperança. O voto é de melhoria. As pessoas querem viver. As pessoas deram mais importância à vida também. O quanto é importante tu viver. Tu poder ter a liberdade de tu frequentar os lugares. De tu poder estar com quem tu gosta. Então, é um sentimento de muita esperança aí. Não só no mercado imobiliário, mas que para todo mundo. Que se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E, para encerrar, o produto. Parece que também, cada vez mais, a construção civil, o setor imobiliário, mostra uma propensão à arquitetura mais arrojada, projetos mais econômicos, maior durabilidade. Essas coisas todas que entram na hora que o cliente vai avaliar, ver, tocar, enfim. Conversa contigo, faz perguntas. Mudou bastante, né? Hoje o cliente está cada vez mais preparado, né? O cliente está te procurando e sabendo muito. E tu tem que estar da mesma altura e mais qualificado. E tem muitas propostas diferentes hoje na cidade. Muitos prédios novos acontecendo. Muita coisa boa ficando pronta. Olha aí. Muita construtora de Santa Maria realmente crescendo bastante. Crescendo para caramba. Construtora séria. E isso nos orgulha bastante da gente poder projetar o futuro do mercado imobiliário junto com os santamarienses. Obrigado por ter vindo aqui até a TV Santa Maria mais uma vez. É sempre um prazer contar com você. Preciso que o seu entusiasmo, com a vibração, que também faz bem para a gente aí, tá bom? Exatamente. Parabéns lá pela loja que abre na segunda-feira. Portas abertas e bons negócios. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez à TV Santa Maria. A tia André pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre a minha história, sobre a minha empresa e principalmente sobre o nosso mercado imobiliário de Santa Maria. Uma boa tarde a todos e um excelente final de semana. Acompanhe a nossa programação no canal 19, YouTube, Facebook, redes sociais. Curta lá, compartilhe. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. SM Agora Apoio Cultural 4 Soluções Empresariais E até o próximo encontro.